Salve rapaziada, hoje um conteúdo diferente, o inscrito do canal mandou o seu vídeo, ele joga na modalidade médico, então curte aí pra você ver o que é o médico no Airsoft. Não deixa de checar o canal dele, o link tá na descrição e aparecendo aí no card. Já deixa o like e bora pra missão. E se liga porque esse médico é bruto, Igão dos Dragões do Cerrado. Caiu o Mac, caiu o Mac no chão, hein? Bora lá rapaziada, a missão dele é salvar todos os feridos do seu esquadrão que estejam em campo. Não sei, tô te perguntando, ah lá na frente. Na cozinha lá, Ederson, na cozinha, na cozinha. Ó, no buraquinho, no buraquinho. Ederson, no buraquinho, a sua direita, tá? Vai deixar o plano, sai de boa. Pega a faixa. Max, olha essa portinha aí, tá? Só cuidado aí, você pegou seu plano? Tem. Tudo reto aqui, do meio aqui, ó. Bora, 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 porra. Peguei lá, peguei um no quartinho ali, ó. Bora, 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 bora curar a galera. Tem aqui, ó, tem aqui, ó. No cantinho, ó. Jorou outra granada lá nele. Tenta pegar o cara aqui, cara, ó. O cara tá em pé, bem aqui, ó. Cobre, cobre, cobre curado. Cobre curado. Vai me dar faixa rápido, cobre lá, cobre lá. Cobre aí, na minha frente. Vai, 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 vai. Dá faixa, dá faixa. Vai. Morreu aqui, ó. Galera, galera, tá caindo aqui todo mundo, ó. Auxílio aqui, ó. Max. Boa, Max. Vírus, posti, fei. Vire aí. O cara quando joga de médico é foda Puta que pariu O cara tá atirando ali Caminhando, anda não Abaixa, fica de coca Fica de coca Olha o filho da mãe lá Deita Caralho, eu deixei aqui nos pau Peraí, deixa eu passar primeiro Anda não, anda não O bicho tá tirado do buraquinho Beleza, aqui tá livre, vai Vamos salvar a galera, vamos meter o pé Toma aqui minha posição, alguém ali, cara Ô Anderson, toma ali a posição então, cara Curar aqui o pessoal aqui Cuidado, você já sabe onde eles já estão? Cuidado, você já sabe onde eles já estão? Anderson, cuidado aí Não mata o Anderson Levanta o braço, a bandoleira Tira o pano Ô Marcos, tá arrumando lá, ó Marcos Aqui ó, matou bem aqui ó, tirou bem pertinho Ele tá lá da conta Ele tá onde? Viu de coca? E aí Meio que eu estou fazendo, eu vou fazer com a tua cúpita. Não, não. Vai. 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 Pegou bem no coturno, velho. Tem um monte aqui, velho. Tem um monte aqui, um monte. Acabou a granada? Vamos jogar mais uma granada, vamos jogar mais uma granada. Tentar pegar os malucos ali. Será que se eu correr lá para aquele canto de lá dá para passar? A galera aqui, moleque morto lá. Espera aí, já volta aí. Marca aí, marca aí. Vamos marcar, velho. Vamos marcar. Marca aqui o cara, Anderson. A posição dele aqui. Eles estavam avançando aqui, Max. Por aqui, ó. Eles estavam avançando aqui, Max. Por aqui, ó. Marca ali, irmão. Onde é que o cara está? Onde é que vocês estão aqui, ó? Eu ia pegar esse que está bem aqui. Ele está colado na parede. Está colado aqui, ó. E tem um aqui, ó. Tem dois mesmo, mas que estão segurando as duas. Marca ali, irmão. Para esse cara não pegar a gente pelas costas, cara. Mas marca alguém aí. Tem que marcar alguém, cara. Porque eu sou médico. Eu estou tentando salvar o pessoal aqui, ó. Max, o bicho lá é médico, ó. Salva aí. Salva ele. E ele salva o da frente. Aí você volta. Tá? Pegou? Boa. Cobre aqui, ó. Marques. Cobre aqui. Cobre aí para mim. Rápido. Se não ele vai entrar ali na janela. Marques. Rápido. Se não ele vai entrar na janela. Aqui. Cobre aqui que eu vou puxar ele. Cadê? 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 Vai, Max. Vai, vai, vai. Cadê o cara? Marca lá. Marca lá. Pô, cadê a galera, velho? Não, não. Eu preciso descobrir. Eu preciso descobrir, é. Pegou ele? Esquece ali. Ele tá lá. Espera. Vira de costa aí para mim, velho. Cobre aqui para pegar o teu brother aqui, ó. O bonejo, bonejo, bonejo. Cobre aqui. Olha aqui as bolinhas que estão passando aqui. Fica aí. Fica aí. O cara lá atirando. Não, fica aí. Abaixa, porra. O cara tá atirando lá do coisa. Vai me dar faixa. O cara lá na cozinha. Abaixa aí, abaixa aí. Espera aí, porra. O cara lá na cozinha lá, ó. Tá bom? Vai, vai, tá lindo. Vai, vai. Ó, o bicho tá atirando bem daí, da cozinha, ó. Na cozinha aí, ó. Oi? Valeu. Olha o cara aí no quartinho aqui, ó. Tá bom? Não, entrou no quarto escuro aqui da portinha. Na frente dos caras aí, os caras não viram. Porra. Porra. Os caras não mataram, velho. Na hora que eu entrei, atirando. Não, entrou no quarto escuro. Vem bem aqui na frente e os caras não mataram, velho. Na hora que eu entrei, atirando. Porra. Porra, ele saiu da portinha ali do buraco, ó. Porra. Salve, família. E aí, galera? Fim de jogo. A nossa equipe amarela aí conseguiu capturar, na verdade, fazer a extração da maior parte do dinheiro que tava ali no primeiro piso. É. A gente jogou um pouco mais à frente e seguramos aí a equipe vermelha bastante, bastante tempo, enquanto o pessoal que estava na retaguarda fazia a extração dos malotes de dinheiro, beleza? Então tem um japa aqui que é doido pra aparecer no canal, sacou? Vamos mostrar ele aqui, ó. Se não fosse eu, ele ia ficar ali morto ali, ó. Pode tirar a mão da boca, já acabou o jogo, porra aí. O cara vai ficar a mão na boca, brincadeira, viu? Como é que vocês novatos começam a tirar na mão? Ó, eu tenho que gravar assim, ó. Pra ficar igual, ó. Tá vendo? Beleza. Valeu, galera. Tamo junto. Bom jogo aí. Curte o canal do Uigão aqui, ó. Dragão Encerrado. Os caras são gente boa demais. E parceiraço. Além disso, os vídeos são top. Vocês vão ver a morte do médico. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal desse médico, o Uigão do Dragão do Cerrado. Link na descrição. Se você é um criador de conteúdo, chama eu lá no Instagram. Tamo junto. Aquele abraço, Fuzileiro Sniper. Tchau, tchau.